Oito servidores integram a Comissão de Gestão Ambiental da Câmara de Vereadores de Itajaí. O grupo é responsável por executar a política permanente de gestão ambiental do Legislativo. A primeira reunião da comissão encerrou a Semana do Meio Ambiente. No encontro, os membros receberam uma cópia do Plano de Gestão Ambiental e escolheram presidente, vice e secretário. Nesse primeiro momento, foi o nosso primeiro encontro como comissão, a gente escolheu o presidente, vice-presidente e secretário e a gente também fez a entrega do Plano de Gestão Ambiental para todos os integrantes da comissão, que agora vão ter o primeiro contato. Eu já tinha tido contato, o vice-presidente também, mas os demais não tinham, para daí a gente sentar daqui a dez dias e começar a esboçar esses planos de ação, com base nesse plano que todo mundo agora tem acesso. Além da servidora Sabrina Schneider, eleita para presidente, os integrantes escolheram os servidores Felipe da Costa para vice-presidente e William Moyer para o cargo de secretário da Comissão de Gestão Ambiental.